Oi Neidinha Bom dia meu bem Bom dia Você já foi andar na praia? Aí eu já fiz a minha caminhada de uma hora de manhã voltei levei o Mike ele andou mais um pouquinho lá e voltei, cheguei agora agora cheguei aqui, você está pronta? Você está querendo dar uma saída? Já tomei banho e já tomei café Ah, eu queria dar umas voltas ver se tem umas coisas bonitas para me mostrar para as meninas e para os meninos E tem umas novidades Bom dia meus amores Como vocês estão? Está tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Mas eu nem conto para vocês Como que eu estou com as minhas batatas que as tripas da minha perna está com um goendedor? É de você subir a escadaria lá As escadas? Olha, a tripa assim das pernas não aguento aqui ó, dói tudo, tudo A hora que você subir umas dez vezes lá aí parou Aí eu vou ficar só o fiaco né meu bem Não, vai ficar muito bom Aí deixa eu falar Ó Sabe o que que eu lembrei? O que que eu lembrei? É... Quando a minha mãezinha era viva Tadinha da minha mãe Eu saia com ela levava ela para o médico né Aí ela pegava a bolsinha dela Tá? E colocava assim Toda fina Mas era fuxinha Não tinha nada Só tinha uma identidade dentro daquela bolsa E ela ia com aquela bolsinha murcha E eu Mãe Não precisa levar essa bolsa murcha desse jeito Eu levo a identidade da minha bolsa porque fica só passando vergonha com essa bolsa murcha aí dentro Então põe alguma coisa dentro Põe uma toalhinha, sei lá Qualquer coisa Ou uma carteira cheia de dinheiro também né Mas não tinha meu bem E por que jeito? E ela ia toda bonita Aí deixa eu contar Um dia ela... é... Levei ela no médico E o médico pediu exame de sangue Exame de fezes Exame não sei de o que Um monte de coisa Aí tá Eu fui no laboratório Marquei tudo direitinho No outro dia levantei Eu não gosto de levantar cedo Nunca fui de levantar cedo Aí levantei cedo para levar ela Para fazer o exame Que era em jejum Aí não era muito longe a casa dela Da minha Levantei cedo E ajeitei tudo Para pegar ela Para levar no laboratório Cheguei lá Ela tava esperando já Lá na garagem Eu falei E daí mãe, beleza? Me uniu bem e tal? Vamos então? Já tá arrumadinha? Já tá pronta? Ela falou assim Tô... Tô pronta sim minha filha Já tomei banho Já tomei café Já tô de barriguinha cheia Ó Eu voltei Entrei no carro De dentro do carro Mãe eu gritei Então volta a dormir Porque você não podia tomar café mãe Você vai fazer exame É em jejum Sua cabrita Funcionou o carro E fui embora Gente mas eu fiquei tão nervosa Porque eu levantei Não era nem 6 horas da manhã Para poder levar ela né Para não ficar muito tempo sem comer né Para ser rápida Atendida primeiro Ela pega minha pronta uma dessas Mas ela não ficou muito tempo sem comer Ela foi mais perto que você Comeu para fazer exame Daí eu falei Vai se aviar lá vai dormir Continua volta para a cama Porque amanhã eu volto daí Para nós ir né No laboratório Porque hoje já encheu a pança Não tem jeito Então agora nós vamos passear um pouquinho E eu mostro umas coisinhas para vocês Nós estamos indo em... Caieiras Olha gente que lindo Meu Deus Para onde que nós estamos indo Olha que lindo Meu bem que cidade é essa? É a mesma? A praia de Caieira Caieira Ali ó Aluga por dia ó Tem que pegar o telefone Nós estamos indo para a praia de Caieiras Caieiras Eu nunca fui na praia de Caieiras Agora nós não sabemos para que lado que nós vamos Ali o mare O mare Aqui todo lado que a gente vai o mar tá junto Ali ó Que delícia Olha lá o mar Olha os barcos Nossa O bem O que que é aquilo que tá correndo? É uma lancha? O que que é aquilo lá? É Uma lanchinha Nossa Que coisa linda É aqui? É Aqui que é a praia de Caieiras? É Aff Tão pertinho bem Pertinho Olha lá o barco É? Lindo Aqui tem bastante pé de acerola Ali bem a sombra ali ó É o que eu vou fazer Olha lá que coisa maravilhosa gente Olha que coisa mais maravilhosa Olha lá o ferro bolt Ferro bolt Bolt Me senta aqui ó Olha que coisa linda O pasma com a beleza Lá é Caiobá ó Onde tem aqueles prédios Já é Caiobá Tá vendo? Eu vou mostrar pras meninas pra cá ó Olha que marmancinho gente Que lindo Maravilhoso Ai Deus Deus maravilhoso Deus perfeito Só coisa linda no mundo pra gente Que Deus fez Deus é único Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Eu tô assim Sabe? Boba Tanta beleza natural Tanta coisa linda Né meu bem? Você tá encantado também? Aqui é muito lindo demais Muito lindo É uma praia que tá Eu tinha que meter o mãozão aqui na frente da câmera Olha Lindo Olha ali Ali tem um tronco de árvore Ó É um tronco de uma árvore que cortaram E eu acho que ela morreu secou Não sei Tintaram, olha que interessante Ficou bonita Parece Uma pessoa Parece uma pessoa Mas aqui tem um cheirinho assim meio que desagradável Olha lá meu bem Vai meu amor Vai Fala bom dia pras meninas Oi, bom dia Nós estamos aqui na praia Caieiras 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 É Os dois É muito lindo aqui Muito bonito É uma paisagem aqui E E E os dois velhinhos estão aqui né Aqui é o jeito que a gente gosta Nos Máia Os dois velhinhos Olha lá É lá mère e ferra Eu acho que tem o rio ali A família é muito igual A casa é muita limpa É da gente ficar boquiaberto Porque eu nunca vi Tanta beleza Tem gente que não gosta, né? Eu gosto, eu acho muito lindo Meu bem, pega essa conchinha aqui pra mim Ali, ó Aliás, essas duas conchinhas ali, ó Pega pra mim A Neidinha foi lá no meio, lá Porque a maré aqui tá bem baixinha Ela tá indo lá, ó Muito bonita aqui, olha Olha onde ela tá longe aqui, ó Aqui as ondas é bem calmo mesmo O que é bom pra banho E não tem perigo, né? As crianças, né? E os adultos também, né? Toma banho Se diverte E não corre perigo, né? Agora pra lá o mar já começa a abrir Daí lá já é perigoso Lá na frente já começa a ficar perigoso o mar Agora é essa prainha aqui, ó Ela vai até lá, perto dos barbos Aqui é a praia mansa Então é bem tranquilo As pessoas tomarem banho E é muito limpinha a água, olha Muito limpinha É muito bom A Neidinha tá indo Ela tá indo A hora que a onda vier Vai pegar, vai molhar ela Eu vou ver Aí eu sou obrigado a dar risada, né? Ei Que ela não tá com traje de banho Ela veio com traje Pra passear, pra conhecer Vamos ver o que vai acontecer Olha as águas Aqui, olha Bem limpinho mesmo Olha lá Começou vim Ela vai se molhar Olha eu Olha lá Deixa ela Começando vim, ó Até eu já molhei um pouco aqui a canela Agora ela começou vim Tá começando a se assustar Ela vai tomar um banho ali Eu Vamos ver o que vai acontecer Deixa ela Vai se molhar Olha Ela tá uns 20 metros Aqui pra dentro Tá molhando uma lemassa canela Olha lá Você viu quanto que a água aqui é mansinha As crianças que ficaram é uma beleza Olha As crianças podem ficar aqui Não tem perigo nenhum As ondas vem Traz um pouco de água E ela volta Mas é bem rasinho Olha E a água é bem limpinha Limpinha, limpinha Não tem Curedo nenhuma Não tem Muito bom E a água já tá quentinha Tá muito bom Ó Neidinha Como que tá aí Como que tá a água Tá fria ou tá quente já A água tá quentinha É o que eu acabei de falar aqui A água tá quentinha Olha, quentinha Morna É morninha Delícia Delícia, né Ai meu bem Sabe o que que é bom aqui Pra criança Eu acabei de falar Olha aqui que coisa maravilhosa Pra criança não tem perigo Olha, olha, olha Mostra aqui embaixo Eu mostrei já Já mostrei É muito limpinho Olha que difícil Olha Olha a água, gente Cristalina Eu tô catando estrela Ela tá catando estrela Ela gosta Olha que lindas Essa é a praia Caieiras Se eu não tiver falando errado A água é Caieiras É É É É um a um bairro Que eles passam por meio da Da Uma matinha, né E chegamos aqui Ela fica aqui próximo Onde passa Essa bocha aqui E vai lá pra Caiobá Matinha Fica lá do outro lado A água aqui é quente Porque a água Ela fica Rasinha Parada Meio assim, ó Então ela é quente 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 Bem quente Pra muito Não dá pra tomar banho Nessa época Nessa época Nós estamos No final do meio do outro E a água Nessa quente Imagina que lá pra Dezembro De janeiro Como vai ser Pra ele dar um pouquinho Mais água Com temperatura Vendente Muito bom Leidinha 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 Toneidinha O que que você achou Estrelas, ó Ah, você achou Estrelas Depois nós vamos mostrar Mais pra lá, ó Ah, você vai mostrar Pra lá Pra eles Então tá bom Vamos ver daqui a pouco Sabe o que que eu tava pensando? Quando a gente tá meio Acabrunhado Meio capspacho Meio desiludido Da vida, né? Porque Nem todo dia O pai não é bom peixe, né? Tem dia que a gente Tá mais alegre Tem dia que tá mais feliz Outro dia Você já tá mais abatido Mais cabisbaixo Pensativo Da vida Alguma coisa não deu certo E Enfim É, a vida é essa, né? Aí a gente fala Às vezes Às vezes a gente fala assim Ai, que vontade de sumir Sumir pra um lugar Onde ninguém Vai me incomodar E se a gente pudesse fechar Fechar os olhos E aparecendo no lugar Não é? Quando a gente está chateado Fechar o olho Ai, hoje eu não tô Com papo Pra ninguém Diga que eu não estou Eu não estou pra ninguém Não quero conversa Hoje eu tô chueta Tô chateada Eu quero sossego Hoje eu tô pra baixo Tô na deprê Eu queria sumir Sumir do mapa Fecha o olho E quando abri, abri Você está aqui Nesse paraíso Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria, meu bem Olha É muito bonito, meu É muito lindo Eu duvido Eu duvido Se tem depressão Que aguenta uma coisa dessa Ah Situação Situação de tristeza De desaforo Que os outros fazem pra gente Né? E que a gente faz pros outros também Né? Não é? É... Preocupação Que nem o meu bem Diz que não dormiu Porque Eu fiquei perto da ribanceira Por que você não dormiu, meu bem? Ah, porque você me desobedeceu Eu me desobedeci? É isso É isso Você foi num lugar Que não era pra ter ido E eu não gostei Era um lugar muito perigoso Ué, meu bem Mas você ficou com medo do quê? Ué É perigoso Lugar perigoso É não pode Porque pode acontecer um acidente Né? Então essas coisas a gente tem que Prevenir Não é remediar E o senhor ficou com medo de perder Tua veinha? Não é questão de medo de perder É questão que a gente tem que prevenir Tem que... Não pode Ir em um lugar perigoso E ele disse que não dormiu a noite Porque ficou pensando Na ribanceira que eu mostrei no vídeo Lá do Cristo Não, não é no... É, você mostrou no vídeo Mas você colocou... Foi foto que você tirou Foi num lugar que não era pra ter ido E ele ficou preocupado com medo de perder a véia Meu bem, véia Deu um monte por aí, meu bem Mas é cada um... É uma diferente da outra E eu sou linda, não sou? Eu tô acostumado com você Ah... E eu sou linda também, não sou? Com certeza É muito bonita Então, olha Vamos parar de falar Coisas das véias E vamos mostrar para os meninos Olha as pedras É, ele tem as pedras colocadas Eu tô igual pinto no lixo De feliz Ela tá empolgada Com as belezas que tem aqui Aqui na região Litoral do Paraná Eu nunca fui tão feliz na minha vida Sinceramente Deus é maravilhoso Graças a Deus Deus é maravilhoso De criar essa natureza bonita pro povo De construir tudo isso pra gente E tem pessoas que ainda não agradecem Eu tô muito feliz por estar vivendo esses dias aqui Sabe? É uma felicidade que não tem limite Que não tem fim Eu juro Do fundo da minha alma Eu nunca fui tão completa na minha vida Tão feliz na minha vida E eu agradeço a Deus Graças a Deus Graças a Deus Dona Neidinha Nós largamos os chinelos lá atrás A água não vai levar eles Aí nós vamos ficar descalços E eu nunca fui tão feliz na minha vida Tchau Obrigado.